Vereadores, vereadoras, presentes, eu vou decorrer aqui sobre algumas coisas que estão acontecendo, temas nacionais, mas não tem como a gente não falar do ocorrido ontem, no Supremo Tribunal Federal. Quem pôde ver os noticiários chega a ser assustador quando você vê um debate da forma que foi feito em público, pela televisão. O ministro do Supremo praticamente chamando a atenção como se os procuradores do Ministério Público fossem talvez irresponsáveis, jovens, idealistas talvez, mas jovens. E a forma do ministro, o qual presidia aquela turma, se posicionou, chega a imaginar, é inimaginável que pudesse, ao meu ver, acontecer da forma que aconteceu. Quer dizer, expor a opinião pública praticamente numa briga de poder, de força, um assunto tão importante que é hoje a Lava Jato. A Lava Jato, foi falado pelo ministro, que vai lá para Curitiba, porque o pessoal de Curitiba, o pessoal de Curitiba está fazendo um excelente trabalho. O Ministério Público, Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, talvez virando a página, a página negra da história, pelo menos nessas últimas décadas, no que se pode dizer de corrupção vista, a olho nu, vereador Cristiano. Porque se não fosse a Lava Jato, se não fosse uma nova geração de juízes, e aqui não quero desmerecer aqueles mais experientes, mas a forma que foi colocada pelo ministro no debate e o voto de Minerva, colocando quase que, vereador Goura, o pessoal de Curitiba como irresponsável. Que irresponsabilidade eles têm de tornar público, de fazer com que se cumpra a lei, de quem toma dinheiro público para si próprio, ou mesmo para um partido. Enfim, a Lava Jato escancarou para todos os brasileiros o câncer da corrupção em alto nível e demonstrando que ela é endêmica, ela está propagada em todos os setores público, privado e assim por diante. Então, fica aqui esse relato. Acho que foi... Eu realmente fiquei indignado de ver ontem os jornais à noite um debate de uma corte suprema, levando ou tentando levar a opinião pública a dizer que o que está sendo feito aqui em Curitiba é ilegal. A forma de conduta dos jovens procuradores é imoral. E isso, pelo menos ao meu ver, não é a realidade. E acho que da grande maioria da população. Tem que ter independência dos poderes, tem que ter, evidente, o Supremo é o órgão máximo para julgar, mas está aí. Eu queria deixar esse relato, porque realmente até o nome da cidade de Curitiba parece que aqui se faz coisa errada. Não. Eu acho que o que está sendo feito é um exemplo para o país. E isso tem que se perpetuar. Agora, a justiça resta agora ver quantos mais ligados ao petrolão e tantos outros escândalos no país serão soltos, porque, querendo ou não, a forma que foi feita a Operação Lava Jato e a condução desses que conduzem a Lava Jato aqui em Curitiba fez toda a diferença para que se tornasse público essa corrupção tão grave e tão emblemática que nós vemos hoje. é uma parte do vereador Elio. Vereador, só para contribuir, lembrar que nós temos 210 mil presos nessa mesma situação. Então, dá a impressão que no Brasil se divide em presos pobres e presos ricos. Os presos ricos têm um tratamento pelo Supremo, e os presos pobres permanecem lá. Quer dizer, devia haver o mesmo tratamento. Também, por outro lado, não quer dizer que isso é um julgamento. A justiça ainda vai julgar e, com certeza, vai punir. O habeas corpus serve exatamente para isso. Mas, eu concordo com a vossa excelência que existem tratamentos diferentes para classes diferentes. Não tenho dúvida. Tem o Eike Batista, para ele ficar em casa, são 50 milhões de reais. Agora, a gente vai aguardar a decisão do juiz Sérgio Moro, relacionado ao ex-ministro José Dirceu. Bem, restaram alguns minutinhos. E eu acho que esse é um espaço democrático e as pessoas têm que ser posicionadas de acordo com o que elas pensam. Então, em relação à Lava Jato, que foram feitos alguns comentários aqui pelo vereador Luiz Felipe, eu não poderia deixar de apontar alguns aspectos. Quando o Supremo tem um posicionamento, ele tem pautado na Constituição Federal. Então, essa é uma crítica que nós já trazemos aqui. A Operação Lava Jato, em diversos momentos, ela está descumprindo a Constituição Federal. Isso não quer dizer que a gente é contra o combate à corrupção, que os corruptos não têm que ser punidos, não é nada disso. Mas nós temos que garantir o rito correto e adequado. Então, presunção de inocência no nosso país hoje não é mais nada. A condução coercitiva está sendo utilizada de forma abusiva. E outros detalhes que não é possível nós, nesse tempo... 30 segundos, vereadora. 30 segundos. Eu acredito que nós temos que ouvir o Supremo, sim. e fazer uma avaliação do que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, na qual é baseado todo o procedimento da Lava Jato. Esses dias eu estava conversando com uma italiana que está estudando aqui em uma bolsa de estudo na Universidade Federal, e eu acho importante ouvir quem mora lá. e realmente ela pensa... Perfeito. Obrigada, vereadora.